Fala galera, de volta com mais um podcast do Zé Rogério. E hoje eu tô aqui ó, tá pensando o que? Camisa oficial do Figueirense. Galera de Santa Catarina. Figueirense, Florianópolis, Floripa, cidade linda, cidade maravilhosa, cidade turística. Pessoal adora ir pra Florianópolis. Meu convidado hoje é essa fera, Luciano. Aliás, quando a gente fala o sobrenome, todo mundo sabe. Agora, o nome dele é Luciano Pazzini Prado. Mais precisamente, Luciano Sorriso. Tá bom, parceiro? Joias, é um prazer participar, tô à disposição. Muito feliz de estar voltando à minha cidade natal, né? E estar reencontrando pessoas como vocês é uma satisfação estar aqui. Legal. E eu gosto muito de falar de futebol. E quando a gente vê alguém de cruzeiro que rodou esse Brasilzão, passando por vários clubes. A gente vai chegar a esse momento. Luciano, desde garoto, você joga futebol? É, eu desde a infância, né? Eu acho que naquela época tinha uma categoria que até chamava, não sei nem se tem mais hoje, é mamadeira, né? Já desde criancinha. Eu iniciei no SESI, nas minhas primeiras categorias com o Jackson, né? O falecido Jackson, nosso grande pai aí, o mentor do futebol. Naquela época ele já introduzia coisas que hoje tá se falando muito. Então, comecei com essas categorias no SESI, naquela época, quando tinha escolinha. Aí depois passei a jogar com o Braizinho, com o próprio Zé Danéia, com o pessoal aqui, os técnicos da nossa região. E aos 15 anos eu fui embora de cruzeiro. E hoje tô voltando, né? Depois de 24 anos, retornando pra cruzeiro. Com aquele sentimento de que muita coisa eu deixei aqui, mas eu tenho muita coisa ainda pela frente. Então, eu tenho, tô com 39 anos. Temos muita coisa ainda a aproveitar e com certeza eu vou poder usufruir de tudo isso que eu aprendi fora. Implantando em cruzeiro é uma das minhas ideias. A gente vai bater muito papo sobre isso. Legal. Cara, você falou de Zé Danéia, lembro dele. O Braiz, aliás, o Braiz um descobridor de talentos, né? Ele não descobriu só você não, ele revelou. Ele teve aí mais atletas, mais jogadores que passaram pelo Braiz, né? É, com certeza. O Braiz foi o que você falou. É um revelador de atletas. O próprio Rosinei. Teve vários outros. Teve o Douglas, até inclusive eu joguei com o Douglas na categoria de base do Santos. O Douglas parou depois. O Douglas parou, lateral esquerda. Mas diz que ele era bom de bola também. Ele era bom de bola. Ele acho que era da Vila Marília. Vila Marília, Vila Marília, exatamente. Então, tinha muitos atletas aqui que tiveram voos, voaram mais alto também. Foram atletas e levaram o nome de cruzeiro para fora. Isso que é o mais importante, né? Está sendo um exemplo fora. Falando um pouco da nossa cidade também para fora. Então, foi bacana. E hoje eu estou podendo reencontrar todo mundo. A gente não se reencontrou ainda, mas eu tenho certeza que oportunidade não vai faltar, não. Qual posição que você jogava, Luciano? Eu era segundo volante. Segundo volante, sempre ali no meio, tentando armar e desarmar. Eu acho que essa era a minha função. Sempre foi a minha função. De vez em quando o técnico mandava você jogar de lateral direito para cobrir alguém. Todo volante já jogou de lateral direito. Eu acho que todo mundo já jogou, tanto na esquerda quanto na direita. Era um quebra galho. São as posições. Inclusive, até goleiro eu já fui. Eu gostava muito. Eu tive duas oportunidades até como goleiro. Quando eu jogava na Ponte Preta, o Aranha, o goleiro, foi expulso, eu fui para o gol. E quando eu jogava no Bragantin também, aos 36 do segundo tempo, o goleiro Gilvan foi expulso, eu também fui para o gol. Na hora do sufoco, o goleiro, o Luciano Sorriso. Expulsou o goleiro, tem que entrar o jogador de linha. É assim mesmo, expulsou o goleiro, tem que entrar o jogador. Se tiver... Todas as substituições já tiverem sido feitas. Se não, pode tirar alguém da linha e colocar o goleiro reserva. Agora, se já tiver terminada as três... Agora são cinco, né? São cinco. Mas era três, né? Eram três. Eram três. Aí... Pode, pode... Não tem como trocar, tem que tirar alguém da linha. Aí tem que ser alguém de linha. É interessante isso. Tomou gol ou fez defesa? Não, não tomei. Pior que eu não tomei. Não tomou? Na Ponte Preta, nós estávamos perdendo para o Fortaleza de um a zero. Empatamos o jogo ainda. E com o Bragantino, nós estávamos ganhando de dois a zero e não tomamos o gol. O Gilvan, eu não lembro muito, mas o Aranha, um monstro, um grande goleiro, né? É, um monstro, um monstro. A gente brinca até hoje. Inclusive, ele foi expulso numa falta em cima do... Não lembro o jogador que foi. Mas uma falta, assim, bizarra. Até porque ele estava com a cabeça perdendo o jogo em casa. A torcida da Ponte cobrando a gente muito. Ele saiu aplaudido ainda. De tanta moral que ele tinha na Ponte Preta. Ele foi expulso, deixou o time na mão, o time perdendo. Ele atravessou o campo bem devagarzinho, sendo aplaudido. Aí a pressão aumentou muito mais para cima de mim. Inclusive, na falta, tentaram fazer uma jogada ensaiada. Acabou não dando certo. Você lembra contra quem? Foi contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. A falta dele foi em cima... Lembrei agora, em cima do Oswaldo. O Oswaldo, que foi de São Paulo. Hoje está no Fortaleza novamente. Voltou. Voltou para o Fortaleza. Lembro que a falta foi em cima dele. Mas eu sempre gostei muito de ir para o gol. É uma das minhas... Ah, qual é a sua segunda posição? Eu gosto muito de goleiro. Inclusive, hoje, nos bate-bolas com os amigos em Cruzeiro, as oportunidades que eu tive, eu vou no gol ainda, só para ter noção. Eu gosto muito mesmo. E hoje eu esqueço um pouco da linha e tento mais me divertir. Virou goleiro agora. Virei goleiro. E você começou onde? Em Guaratinguetá? Não, eu comecei no Santos Futebol Clube. No Santos mesmo? Ainda garoto? Ainda garoto. Porque alguns começaram aqui na época do Guaratinguetá, você não passou aqui. Do Santos, eu vi para o Guaratinguetá para me filiar ao Guaratinguetá. A empresa era a CSR, a empresa do Rivaldo e do César Sampaio, era a CSR. E aí o Rivaldo e o César Sampaio adquiriram meus direitos econômicos, o Passe, que é o antigo Passe. Adquiriram e eu só fiz uma passagem para o Guaratinguetá para ir para o Figueirense. Que tinha um link, era a mesma empresa que administrava os dois clubes. Isso aí, era a mesma empresa. Então eu saí do Santos, da minha categoria de básico, o Robinho, o Diego, todos esses meninos. Fui para Guarar, só para ter os direitos econômicos vinculados à CSR e fui emprestado ao Figueirense. Aí depois de dois ou três anos, eu já tive totalmente o vínculo no Figueirense. E aí a empresa saiu de Senna, fez com que eu desse aquela alavancada na minha carreira. Eu sou grato ao Rivaldo, ao César Sampaio, até hoje. Foram pessoas fundamentais na minha carreira. Luciano, eu sempre falo com os amigos, no bate-papo, o seguinte. Eu acho que tem muito jogador de futebol, tem muito garoto bom de bola, mas às vezes não tem a oportunidade, às vezes não consegue chegar próximo de uma peneira, ou próximo de um clube, ou de um empresário, ou de um olheiro. Às vezes faltou aquela oportunidade. Tem muito menino, muito jogador bom por aí, né? Tem muitos. Inclusive, hoje está tendo mais oportunidades. Inclusive, tem várias pessoas em Cruzeiro trazendo o olheiro de fora. Inclusive, esses dias mesmo vocês, com o pessoal do Joãozinho lá, eu vi, trouxe um pessoal do Flamengo. Hoje está tendo mais oportunidade das pessoas vir e ver. Mas está mais difícil para o jovem abdicar das coisas boas. Porque, querendo ou não, você tem que abdicar de muitas coisas. Eu nunca tive um casamento, um aniversário, um aniversário do meu filho, uma festa, uma confraternização com os amigos. Meio que você trabalha 365 dias no ano. Aos finais de semana são jogos de TV, onde, teoricamente, eu teria folga. Eu estou concentrado, eu estou jogando. E essa vida, a gente está acostumado a ver na televisão, é gostoso. Hoje você vê mesmo o PSG, você vê lá Neymar, Mbappé, Messi. Você acha que é só aquilo ali? Não. Tem o ônus e o bônus, né? Então, tem muitas coisas. E hoje, os moleques estão tendo mais oportunidade. Na minha época, não tinha tanta oportunidade. Eu tive que ir para a Aparecida, para um olheiro do Santos me ver lá em Aparecida. Hoje, eles estão vindo até Cruzeiro. Mas, antes, era mais fácil, porque não tinha muita opção. Não tinha celular, não tinha muita opção de internet para os jovens. Então, a gente só focava no futebol. Hoje, não. Tem muitas outras opções da vida e tem olheiros vendo. Então, inverteu a situação. Então, para um menino desse hoje, às vezes, recebe até mais oportunidade que nós recebemos. Que eu, o Rosinei, o Douglas, o alemão, o próprio alemão também que tinha. Acho que ele faleceu, inclusive, até lá da Vila Maria. Ele jogou também. E a gente tinha pouca oportunidade, mas tinha aquela fome de vencer. Hoje, eles têm a oportunidade, mas não querem abdicar da namoradinha, não querem abdicar da vida social, das festinhas. E, para ser atleta de alto nível, de ponta, tem que abrir de casa. É uma vida totalmente oposta, que a gente precisa do nosso físico. Então, se não tiver bem claro isso na cabeça, muitos sonhos ficam para trás. Vocês começam muito cedo, né? Ainda, garoto, você conseguiu estudar, deu tempo, deu para conciliar? Porque tem muitos que nem estudam, né? Tem apenas ali a formação básica mesmo e olhe lá, né? Isso aí, esse é o grande problema. Inclusive, eu tive também a oportunidade de dar uma palestra aqui no Oswaldo Cruz, inclusive até para o Jackson. Em 2018, ele me convidou para vir no Oswaldo, no auditório do Oswaldo. Eu pude falar com vários jovens e bater muito nessa tecla do estudo. Eu tive, sim, eu fiz, concluí toda a minha escola, fiz gestão esportiva, fiz todos os cursos da CBF voltados para gestão, que eu tive essa transiçãozinha de atleta para gestão esportiva. Então, tive que me preparar até porque hoje o futebol não está mais amador. Ele está cada vez mais se profissionalizando, né? Os técnicos vieram primeiro se profissionalizando. Hoje, para um treinador ser de um clube da Série A, ele tem que ser a licença pró da CBF. Para ele ser até a Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem que ser a licença A da CBF. Então, tem várias licenças. E a gestão também está indo para esse lado. Então, eu, graças a Deus, tive discernimento, mas também tive um alicerce do meu pai, da minha família estar ali sempre pedindo para que eu estivesse sempre na escola. Isso me ajudou muito. E hoje eu estou podendo entender isso. Porque na hora, treinava de manhã, treinava à tarde, você vai para estudar ainda à noite, na hora, confesso para a Tisa que eu não queria, eu não gostava. Mas hoje eu estou vendo que estou colhendo frutos com isso. E, graças a Deus, grato a essas pessoas. Valeu o esforço. Valeu o esforço. Luciano, de onde vem Luciano Sorriso? Porque você era sorridente, simpático, sempre alegre, sempre feliz. Então, de cruzeiro, não foi. Esse apelido veio do Santos. Do Santos. Quando eu cheguei no Santos, em 1998, tinha um Luciano já. Ele era de Roseira aqui, inclusive, até. Ele era de Roseira. E aí, nos primeiros encontros, eles estudavam na mesma escola, já estavam no Santos ali há vários anos. E naquela época, o Robinho, os meninos eram muito sarristas. Desde criança, de jovem, já muito sarrista. E tinha um Luciano e eu indo para uma viagem, uma Copa Nike, que ia ter em Jundiaí. E eu sentado no ônibus, eu só escutando, porque eu mal conhecia eles. Eu tinha recém-chego ao Santos Futebol Clube. E eu mais escutando as histórias, as mesmas conversas de bate-papo e churrasco. Nossa, é o que o pessoal fala. Não tem nada demais, nada a mais. E falando, eu só ria. Porque como que eu vou entrar na conversa sem saber mal conviver com eles? Então, dava muita risada. E rindo, o cara falou, você não fala nada? Você só dá risada? Hiena, gargalhada, que não sei o quê. Começou mais ou menos assim. Aí, um lá de trás, o Douglas pegou e falou, pô, Luciano sorriso, só dá risada e tal. E disso, Zé, de uma brincadeira. Hoje eu sou grato, até hoje, a ele. Porque, querendo ou não, a gente convive com a nossa figura. A gente se torna uma personalidade no sentido de uma pessoa pública, vamos dizer assim. E marca isso para a criança. Luciano sorriso, Luciano... Do que se fosse só Luciano, eu tenho certeza que não ia alcançar tantas pessoas. Então, veio disso, esse apelido. E hoje, até hoje, carregou. Aí veio para Cruzeiro, o pessoal aqui antes chamava Luciano, Lucianinho, Luciano, Lu e tal. E agora, a maioria das pessoas me chamam já de sorriso. Eu, fora de Cruzeiro, às vezes, é até estranho quando me chamam de Luciano. Aqui, não. Aqui, eu gosto, inclusive, peço até que me chame de Luciano, porque a origem, eu gosto, inclusive, é de esquecer um pouco o que passou. Hoje, eu sou uma pessoa normal, natural de Cruzeiro. Quero viver aqui, não porque eu fiz por isso ou por aquilo, eu quero viver pelo caráter, pela pessoa que eu sou, pela índole que eu tenho. Então, agora, vivendo uma nova vida, é Luciano em Cruzeiro, e agora estou em busca de ajudar esses jovens, para que eles tenham consciência do que é o esporte. O esporte é muito mais do que aquilo que nós vemos na televisão. Exemplo que eu dei de PSG, que tem lá hoje Neymar, aquela mídia toda voltada a Messi, Mbappé, aí o Cristiano Ronaldo, o Manchester United, você pega aqueles clubes, porque hoje eles vivem muito YouTube, videogame, celular, é muita informação. E o futebol é muito mais complexo do que isso que a gente vê na televisão. Estamos aqui com esse papo de boleiro, hoje, aqui no nosso podcast, com o Luciano Sorriso, cruzeirense com passagens por vários clubes. Eu estou aqui com essa camisa do Figueirense, o Luciano tem duas passagens no Figueirense como jogador de futebol, e recentemente como gestor, vamos voltar no tempo, você lembra o ano que você foi para o Figueirense? Eu fui em 2002. 2002, é, já faz aí um tempinho. Como atleta. Como atleta. E foi lá o seu melhor momento como jogador de futebol profissional? José, eu confesso que sim. O time era forte na época. Nós tivemos sete anos de Série A, foram anos consecutivos de muita vitória, tive cinco títulos estaduais, a gente... Ainda não, eu vejo que ainda, o Avaí, Chapecoense, vieram depois. Depois, depois. O Figueirense foi o... Sim, o carro-chefe. O carro-chefe, né? É. Eu lembro de Joinville, de Criciúma também. Hoje tem potências, tem Brusque hoje, tem Brusque. Brusque é forte hoje, né? É forte, a van tá muito lá por trás, o pessoal do Luciano lá tá... Ele é de lá, né? Ele é de lá, ele é de lá, ele é de lá. Então, hoje tem várias forças, Santa Catarina, mas na época era o Figueirense, a maior força. Lembro de Marcílio Dias. Marcílio Dias, Itajaí. 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 Tem hoje todos esses clubes, né? Santa Catarina virou uma potência. Sempre foi forte o futebol de Santa Catarina, né? Foi uma potência. Então, eu comecei em 2002 e fui emprestado duas vezes. Eu fui pro Flamengo em 2005. Chegou aí pro Flamengo? Em 2005 eu fui pro Flamengo. Em 2007 eu fui pro Ipatinga, em Minas. Ipatinga também era Série A, na época era uma potência, foi campeão mineiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Vocês eliminaram o Palmeiras, né? Palmeiras, isso aí. Numa disputa de pênaltis, né? Numa disputa de pênaltis, que inclusive o Edmundo errou pelo Palmeiras e eu acabei fazendo pelo Figueirense. Então, tem histórias boas. E depois eu retornei pro Figueirense. Retornei pro Figueirense. E mais dois anos, aí eu encerro meu vínculo com o clube. Em total foram de oito anos, sete anos e pouco, mas com dois empréstimos, num momento muito bom que eu estava na carreira. Então, aí retornei depois pro clube. E agora em 2020, início de 2020, eu volto como um gestor, né? O executivo de futebol do clube. A gestão que assumiu o clube em 2020 foi... Você entrou depois daquele momento difícil que o clube passou, que teve greve, jogadores não recebiam, né? Aquela coisa toda, né? W.O., né? Isso, muito bem lembrado, Zé. Eu acho que em 2009, o clube vinha de umas gestões... O clube foi comprado por um grupo de empresários, a Elephant, uma empresa, e essa empresa visava só lucro próprio. E aí os conselhos fiscais, administrativos, enxergaram isso de uma certa forma, junto com o torcedor, claro, e tomaram o clube desses caras. E teve uma eleição de última hora. A gestão que... Quando eu fui atleta, ela retorna ao clube. Ela retorna ao clube, e sabendo, claro, que eu vinha fazendo gestão esportiva, que eu já vinha me preparando, já tinha tido uma experiência num grande clube de Recife, que é o Santa Cruz, na gestão, me nomearam para assumir o futebol, né? Então eu cheguei junto com a gestão. Quer dizer que antes de jogar no Figueirense... Aliás, antes de... É, você jogou no Figueirense, e agora como gestor, antes do Figueirense, você foi gestor no Santa Cruz também. É, eu fui gestor no Santa Cruz. 18, quando eu encerrei minha carreira... Lá no Santa Cruz? Não, eu encerrei na... Você jogou lá também? Eu joguei lá também. 13, 14. Tá. Mas eu fui agora assumir em 18. Quando eu encerrei minha carreira, o primeiro clube que me chamou para ser o executivo de futebol foi o Santa Cruz. Porque o executivo da minha época, como atleta também, assumiu a presidência do clube. Foram coincidências iguais. Assumiu a presidência e me nomeia como executivo. Então, eu não tive aquela final de carreira indo para a gestão, como hoje a gente vê muitos. Inclusive, o Edu Dracena no Palmeiras encerrou e já ficou no Palmeiras. O Zé Roberto encerrou e ficou no Palmeiras. O Edu Dracena está indo para o Santos. É, foi para o Santos agora. Mas ambos foi esse processo. O meu não. Agora está falando que o Praes também pode trabalhar no Palmeiras. Isso, isso. Porque tem uma identificação. Tem, tem. Quando você fica muito tempo num clube, né? Parece até que você vira torcedor daquele time e daqui a pouco você está trabalhando ali, né? Isso, isso. Ou nas categorias de base, ou como gestor, alguma coisa assim, né? Isso, isso. Isso é fundamental, Zé. Até porque não é um aventureiro, né? São pessoas que passaram por ali, sabem qual é a ideologia do clube, sabem o que se passa ali e fica mais fácil de você conduzir. Não é um estranho caindo ali dentro, né? Até a pessoa... O futebol tem suas particularidades, né, Zé? Você sabe muito bem disso. Então, é diferente de uma pessoa que nunca viveu ali e chegar e querer comandar algo que é o objetivo principal. Porque o futebol é o principal. Tem lá, tem outras modalidades. Tem futsal, tem vôlei, tem isso, tem aquilo. Mas o futebol, querendo ou não, é o que o torcedor quer. É o que ganha. É o que o clube vive do futebol. Então, eu acho que isso é fundamental. Pessoas que já passaram, tiveram uma história, tem discernimento para assumir, claro. Porque tem muitos ídolos que foram muito mais ídolos que eu. Muito mais ídolos que eu. Fizeram muito mais histórias do que eu. Mas não tem aquela competência para ser um gestor ou para assumir uma função de suma importância num clube. Então, e aí eu me preparei, confesso para ti, durante toda a minha carreira eu sempre falava, ah, você, você, você... E aí acabou sendo... E você trabalhou no Figueirense num momento difícil, né? Porque foi agora em época de pandemia. Então, não tinha torcida no estádio. Pandemia e vindo de uma crise, Zé. Os dois. É verdade, é verdade. Você imagina. Você vindo de uma crise de mais gestão. O clube quase faliu, né? Quase acabou, né? Eles decretaram, inclusive, isso foi, claro, uma jogada jurídica, né? Decretou falência, pediu para que saísse da Série B, falaram que não tinha condições nenhuma, mas decretaram falência para eles não terem responsabilidades fiscais e financeiras para tentar não ter, né? Claro, isso foi comprovado que eles têm. Hoje, inclusive, eles estão respondendo por isso. Mas você vinha, você ser gestor num clube onde tinha uma pandemia, né? E uma crise financeira muito grande, nossa, nós remamos ali, Zé. Confesso para você, a gente até brincava. A gente estava em um certo momento tentando fazer força e tinha algo muito mais forte que a gente puxando. Então, a gente dava um passinho para frente, três para trás, um para frente, cinco para trás. Chegou um momento que a gente começou a ficar no lugar, patinar, patinar, mas não retroceder. Começamos a implementar tudo, começamos o principal de tudo, voltar a ter credibilidade. Isso foi uma das coisas mais difíceis. Conseguindo pagamento em dia? Porque era tudo prometido e nada acontecia. E aí, se assume na gestão, primeira coisa que o funcionário fala, será que esses caras vão fazer a mesma coisa que os outros faziam? Então, a gente teve que provar na prática. E para provar na prática, é aos poucos, né? Aos poucos que isso vai acontecendo. O ruim e o bom, né? Não é da noite para o dia, porque o ruim pode ser que mascare também, você engane a pessoa e tal. Uma hora descobre. E o bom também. Luciano, o futebol, ele é realmente uma paixão. O futebol, ele é fantástico. E o futebol, ele tem aí uma transformação, ele também vai mudando com o tempo e a gente percebe isso claramente. Atualmente, eu gostaria que você que foi jogador de futebol pode explicar isso para a gente. Tem aquele negócio de vestiário mesmo, do técnico? Tipo assim, o técnico que tem o grupo nas mãos, o técnico que tem o vestiário. Vamos usar o Flamengo como exemplo agora. Melhor exemplo. É, o Flamengo e Atlético Paranaense, a gente viu recentemente Copa do Brasil. O Flamengo com um elenco fantástico, investimento muito alto, se não o melhor, um dos melhores times do Brasil. Mas eu qualifico até, eu acho o Flamengo ainda mais forte que o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Mas, não sei, chegou, na hora não deu. O Atlético Paranaense usou um posicionamento tático importante dentro do jogo, marcou bem, segurou lá atrás e fez aquele jogo do contra-ataque por uma bola e de repente não foi nenhum, foi duas, foram três. E como é que pode? O time dá quatro chutes no gol, faz três. O Flamengo deu 15, 20, a bola não entrou. e aí o Renato Gaúcho virou o verdadeiro vilão. Porque aqui no Brasil sempre a culpa é do técnico, né? Eu acho que é uma cultura que precisa mudar. Na Europa, um treinador, por exemplo, ele fica um, dois, três anos dirigindo o mesmo clube até mais tempo. Aqui no Brasil é muito difícil, né? Acho que o Renato mesmo passou pelo Grêmio, teve um bom tempo lá, não sei se ele vai conseguir ficar, a situação dele no Flamengo já é complicada e tal. Mas, enfim, analisando friamente aí, eu não vou nem avançar para fazer outros exemplos de outros técnicos e tal, mas, enfim, como é que o jogador de futebol lida com essa situação? Como é que é essa pressão? Conta um pouco aí disso tudo para a gente, você que viveu dentro de campo essa situação. Zé, eu acho que é uma pergunta excelente, né? Eu acho que é uma dúvida de muita gente e sempre que eu tenho oportunidade, eu tento explicar. Só mais um detalhe, jogador, quando quer derrubar o técnico, derruba mesmo? Derruba, Zé, derruba, derruba. Eu acho que, assim, eu não querendo ser, me gabar aqui, mas, assim, eu tive como atleta e agora tive na gestão. Fui gestor do treinador, gestor desse atleta, então eu vivi os dois lados. Então, eu sou uma boa pessoa para tentar fazer essa análise. Zé, hoje, os técnicos, primeira coisa, eles têm que saber gerir pessoas, porque ali tem muita vaidade. O atleta, você pega um exemplo do Flamengo, que você mesmo citou, ali tem atletas que ganham dois milhões por mês, tem atletas que ganham um milhão e meio, tem atletas que ganham um milhão, tem atletas que ganham vários salários, tem atletas menor salário ali, vamos pôr, em torno de cem mil reais. Então, essas pessoas, dinheiro, eles não estão precisando, porque o Flamengo está super em dia, a mídia do Flamengo hoje é excelente, então, o que o Renato Gaúcho? Eu confesso para ti que ele não é um dos melhores técnicos, não, Zé, longe disso, na minha opinião, inclusive. Ele sabe gerir pessoas, ele tem aquela linguagem do boleiro, ele tem aquela coisa do paizão, ele tem, e o staff dele é muito estudioso, é mais voltado para a teoria, os auxiliares dele, o dia a dia de treinamento, estudar o adversário, ele tem uma equipe por trás, um staff por trás dele muito bom, mas ele mesmo de leitura ali para ter uma mudança radical do jogo, para ter uma percepção, é lógico que com a experiência dos anos, ele acaba adquirindo essa percepção, e ele também foi atleta, ele também foi um jogador de pontos, mas, eu confesso para ti que é mais do intuitivo, é mais o Gabigol, o Rascaeta, que não jogou no caso, é mais o Bruno Henrique, é mais o Andres, é mais, todos eles, com o próprio dom, resolver, entendeu, do último terço do campo, vamos dizer, na parte do ataque, defensivo não, defensivo tem toda uma correção diária ali, mas na parte ofensiva é mais pelo drible, é mais por isso ou por aquilo, então, o treinador, muitas das vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, Zé, mas no caso do Flamengo, não estou dizendo que o Renato está atrapalhando, não, não, não é esse o problema, pode ser, pode ser, eu não estou vivendo lá o Flamengo, mas pode ser que eles menosprezaram, ou eles acham que hoje eles são o melhor clube do Brasil, eles são o melhor clube do Brasil, mas tem que provar, e o futebol não é matemática, Zé, não é matemática, não é igual, você dois mais dois é quatro, se você, hoje o melhor time, o melhor salário, o melhor elenco, não necessariamente ele vai ganhar, sempre, porque você precisa do corpo, você precisa da concentração, você precisa de N fatores para que você tenha êxito no campo e consiga vencer o jogo, o Flamengo após o jogo do Atlético Paranense, eu falei com alguns amigos que hoje eu tenho lá ainda, inclusive eu falo, eles reclamaram muito do gramado sintético do Atlético, ah, foi dois a dois porque o gramado, porque o gramado lá favoreceu eles, isso e aquilo, mas não é só isso, o Atlético hoje, na minha concepção, é o maior clube do Brasil, é mesmo, em termos de gestão, estrutura, impressionante que eles estão, eles estão na final da Sul-Americana, eles estão na final da Copa do Brasil, e está sempre chegando, revelando atletas, né, o ano retrasado, para o passado, eles tiveram 318 milhões de vendas de atletas, eles venderam muito, 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 é um exemplo de clube, é hoje, é um dos melhores centros de treinamento que existe no Brasil, é uma das melhores metodologias, é de um dono, o Petralha é dono, o Flamengo é política, é totalmente política, é triênio, acho que é ali, a cada 3 anos, ter um novo presidente, né, então lá não, lá é o Petralha e ponto, então acho que isso também facilita, então assim, o treinador, muitas das vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, o caso do Flamengo ali, é uma autoestima muito elevada, aquela, agora é no Maracanã, junto com o nosso torcedor, nós vamos ganhar, e a metodologia de treinamento, de jogo do Atlético, é muito certinha, é inferior, mas ele sabe o que tem que fazer, e sabia que se marcasse o Flamengo, se o Santos, o goleiro, tivesse uma noite perfeita, eles iam fazer, por quê? Hoje o principal defeito do Flamengo, é a parte defensiva, o Flamengo, o Rodrigo Caio, tendo lesões com frequência, não conseguem achar um parceiro para ele, o Davi Luiz, não estava inscrito, não podia jogar, então, é a maior dificuldade do Flamengo ali, era, voltando de lesão, Felipe Luiz, voltando de lesão, Bruno Henrique, querendo ou não, não tinha Rascaeta, então, era uma linha de quatro defensiva, muito deficiente, então, o Atlético, entendedor disso, teve uma excelente leitura, e sabia, que se o Santos fosse perfeito, se a defesa do Atlético, que já joga, há não sei quantos anos juntos, se fosse perfeito, o gol eles iam fazer, e é isso que eles fizeram, você teve a leitura perfeita, foram quatro bolas para três gols, e o Flamengo errou o gol de todo, o Gabigol, a cada seis, para ele fazer uma, e não é só no Flamengo, é na seleção. A impressão é essa mesmo, eu acho que o Fortaleza jogando, contra o Atlético Mineiro também, eu acho que o grande erro do Fortaleza, aliás, o Fortaleza está fazendo um belíssimo, o Campeonato Brasileiro, vai para a Libertadores, tudo indica, e está com um bom time, um bom elenco, o técnico lá também deu certo, mas enfim, eu acho que errou contra o Atlético Mineiro, de jogar de igual para igual. E aí que foi o problema, eles acharam que eles eram tão grandes como o Atlético, o Fortaleza não é grande, no seu estado, em Fortaleza, é apaixonante, a torcida como a do Atlético, mas no âmbito nacional, o Atlético é muito maior, tem muito mais conquistas. O próprio Palmeiras, no confronto com o Atlético Mineiro, você vê que o Palmeiras também fechou, ficou atrás, porque se vai para o tete-a-tete, não sei, talvez nem estivesse na final. E o Atlético respeitou o Flamengo, e o Fortaleza se respeita, poderia até ser mais difícil, mais difícil, então quis ir de igual para igual. O futebol hoje exige isso, você tem que estudar o adversário, cada jogo é uma maneira de jogar, cada time, é mais ou menos isso, inclusive culturalmente, a gente não tem, o jogador não tem essa, não tem essa, não tem, não sabe lidar com isso, porque lá na Europa, você é titular num jogo, no outro jogo, você pode ser reserva, e eles agem da melhor maneira, aqui se você tirar exemplo, de um Gabigol, botar ele no banco, pode ter certeza, que é dor de cabeça, pode ter certeza, a cultura nossa, é muito assim, não entende isso, desde o seu alicerce, da nossa casa, esses moleques eram muito, paparicado, holofote muito em cima, e o brasileiro, a autoestima vai lá em cima, o estrangeiro já não, já são mais pé no chão, já é uma doutrina diferente, então eles nascem, vêm desde o alicerce ali, já entendendo de que, você pode ser útil hoje, e não útil amanhã, e no outro dia, você pode voltar a ser útil, então, o grande problema é esse, o grande problema é esse, esses caras entenderem, de que culturalmente, você pode ser o de reserva titular, mas você não deixa de ser útil, você não vai deixar de ser útil. Luciano, por que a seleção brasileira, não empolga mais a torcida? A gente tem, um trabalho de base, fantástico, os clubes brasileiros, revelam muitos jogadores, alguns ainda jovens, vão para a Europa, vão para outras partes do mundo, tudo bem, você pega uma seleção brasileira, a maior parte, ou quase a sua totalidade, é que está jogando no exterior, só que não é mais a mesma coisa, você torce, você tem uma paixão pelo seu clube, seja o Corinthians, seja o Flamengo, ou qualquer outro time do Brasil, mas aí, quando chega na seleção brasileira, será que ainda, vamos ganhar novamente, uma Copa do Mundo, será que o torcedor, vai voltar a ter um encanto, pela seleção, o que acontece? Eu confesso para você, que no mundo do futebol, exemplo, eu que estava na gestão agora, os clubes, a gente enxerga, a seleção brasileira, com excelente trabalho, o torcedor em si, que gosta daquele futebol moleque, daquele futebol encantador, daqueles, não tem gostado realmente, mas se eu for pegar números, hoje da seleção brasileira, são números excelentes, estava invicto, inclusive, Não, mas eu acho que, aqui no sul-americano, você tem um jogo mais difícil, com a Argentina, mas, você vai bem, agora, quando chega na Copa do Mundo, não vai. Mas isso, aí que está, onde eu falei, da cultura, a gente, antigamente, acontecia muito isso, quando a seleção, se encontrava, para se preparar, para a Copa do Mundo, era Globo, Helicóptero, não sei o que, todas as emissoras em cima, família, daquele lofote, amigos, papagaio, todo mundo ali, bajulando muito, com os caras, o treinamento em si, vira secundário, fica secundário, hoje está menos, o europeu, o estrangeiro, eles estão focados ali, porque eles sabem, que os melhores jogadores, estão aqui, o melhor time, de dom, de estar no Brasil, só que a concentração lá, eles têm muito mais, eles procuram evoluir diariamente, o brasileiro, já acha que está ótimo, já acha que esses números, que ele está tendo hoje, aqui nas eliminatórias, é o suficiente, não é o suficiente, eles lá, eu te dou um exemplo, a Alemanha, a última foi campeã do mundo, sabe quem que a Alemanha, eliminou para classificar, para a Copa do Mundo, Bósnia, se você pegar o histórico da Alemanha, eu não vou lembrar aqui, mas eu tinha claro isso na minha cabeça, agora até me fugiu, mas a Alemanha tiveram vários jogos, com seleções, sem expressão nenhuma, ela passou para esses times, e foi campeão do mundo, eu estou falando que agora, o Brasil vai passar para esse time fácil, pode ser campeão, eu acredito que pode, eu acredito que pode, porque, são grandes jogadores, hoje são os melhores que tem, na minha concepção, é óbvio que a gente às vezes, acha que devia ir um ou outro, a gente sempre acha, faz parte, porque nós, todos nós somos treinadores, se eu te der a seleção, você vai convocar do seu jeito, eu vou convocar do meu, eles vão convocar do jeito deles, então assim, mas a única coisa que muda, e faz muita diferença, é a concentração, é a nossa cultura, moleque, o Neymar mesmo, na minha concepção, não é melhor do mundo, porque ele é brasileiro, não porque é brasileiro, não porque, é porque ele se joga, o europeu, ele não faz isso, ele se machuca lá, ou ele não joga, ele pega o avião dele, ele vem para o carnaval, o estrangeiro não faz isso, as atitudes dele, às vezes a gente julga como moleque, mas, só se você for levar o pé da letra, ele está de folga, ele tem dinheiro para vir e voltar, liberaram ele para vir e voltar, ele vem, o estrangeiro não, o estrangeiro vai lá, fica focado em ver os amigos jogar, ver o time dele jogar, fica por lá, tal, é a nossa cultura, é assim, é a nossa cultura, eu até brinco com os meus amigos, imagina se o Neymar fosse nós, imagina você e o Neymar, ele ganha hoje 19 milhões e 800 mil por mês, 19 milhões e 800 mil por mês, do PSG, sem patrocínio, sem Red Bull, sem shampoo, tudo que faz, agora você imagina, 26 anos, você ganhando 19 milhões, só do clube, solteiro, como que você agiria, então assim, é uma pergunta a se fazer para o torcedor, muitas das vezes, então assim, eu discordo de muitas coisas que ele faz, com certeza, discordo de muitas coisas, mas é um grande dom, ele é um grande exemplo para nós, nas Olimpíadas mesmo, tivemos exemplo, aquela Bale, lá, a ginasta, que se negou a participar das Olimpíadas, Bale, Bale, sei lá, é algo assim, até esqueci o nome dela. Ela foi ovacionada por toda a mídia, que ela teve uma super atitude e tal, esses dias o Neymar falou, que pode ser que seja a última Copa dele, massacraram ele, então a gente também tem o costume, de enaltecer o estrangeiro, e derrotar o que é nosso, então a gente precisa mais enaltecer também, o que é nosso, e lógico, a atitude dela, de não disputar uma Olimpíada, a gente não sabe o porquê, e mesmo a gente não sabendo o porquê, a gente vai e enaltece, engrandece a pessoa, e o nosso aqui, a gente massacra, a gente tem essa mania também. Eu estou vendo aqui, esse menino que é revelação no Corinthians, Gabriel Pereira, só que de repente está pedindo um salário altíssimo, encerra em março de 22, o contrato dele, agora encerra em março de 22. Então, parece que ele já pode até assinar um pré-contrato. Há seis meses, depois, até seis meses, ele não pode, por lei, assinar. Ainda não. Cinco meses e trinta e vinte e nove dias, ele já pode assinar com qualquer clube, sem multa, sem nada. Tá, mas um garoto desse, que está pedindo um salário lá em cima, e o Corinthians está assim, meu Deus, calma, o que é isso? É empresário que está por trás, esforçando a barra, querendo ganhar dinheiro, e aí, como é que faz? Então, isso é um grande problema. Hoje, inclusive, o Gabriel Pereira, é um dos grandes jogadores do Corinthians, é uma grande revelação para o futuro. E aí está o grande problema. Hoje, esses atletas têm um staff muito grande por trás, de grandes empresários, grandes gestores, grandes advogados, e acaba mostrando para o menino que ele deve ter outras propostas, com certeza. Então, mostra para o menino que ele vai ganhar XX, e o X do Corinthians já não vale mais a pena. E ele vai pensar na família dele, vai pensar... Então, colocam na cabeça do menino, mas não necessariamente, Zé, ele esteja pronto para dar esse passo. Pode ser que ele não esteja pronto. E aí, é um grande erro. Você visa só o dinheiro, que é bom, que é excelente. Você visa o dinheiro, não está preparado, sabe o que vai acontecer? Daqui a um ano, ele está de volta no Corinthians, pedindo para jogar. E aí, pode ser que surja um ou outro, não tenha mais oportunidade. e aí você fala, pô, por que aquele menino surgiu em tal clube e foi para não sei o que e nunca mais jogou? Porque acha que está pronto para novos desafios. E não necessariamente eles estão. Entendeu? Então, ele é um jovem que recém começou a jogar no Corinthians. Eu acho que a melhor opção dele seria agora uma renovação. Você criar mais cancha, vamos dizer assim, mais experiência, mais rodagem, mais número de jogos. Automaticamente, você vai tendo mais grandes desafios, grandes jogos e você vai ficando mais experiente. Com isso, um próximo passo, posterior a isso, é mais próximo de você ter êxito do que agora você visar só o dinheiro, que também é bom, mas eu tenho certeza que o pulo dele para a volta é breve, breve, até porque esses meninos não estão preparados. Luciano, toma uma aguinha aí, Luciano Sorriso é nosso convidado aqui no podcast do Zé Rogério. nós estamos trocando ideias, falando de futebol, Luciano jogou em vários clubes, é também gestor de futebol, está uma conversa bem agradável com ele aqui. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, eu sei que você jogou Série A, você jogou Série B, e gostaria que você contasse para a gente qual a diferença de jogar uma Série A e Série B, porque Série B também é difícil para caramba. a gente está vendo a situação do Cruzeiro, estamos falando aí de gestão, Cruzeiro passando um momento difícil, o Botafogo até que está bem, acho que vai subir, o Vasco está tentando, está meio difícil, o Grêmio está com um campeonato muito difícil, o Santos também lutando, enfim, sempre tem um grande caindo, ou dois, vamos ver esse ano, mas não está fácil não disputar a Série B e já voltar, eu acho que o Cruzeiro é o maior exemplo disso, o Cruzeiro até pouco tempo atrás ganhava tudo, hoje você vê o Atlético em alta e o Cruzeiro deve ser, com dois clubes em Belo Horizonte, deve ser duro, o torcedor do Cruzeiro está vendo o Atlético na fase que está e o Cruzeiro que não vai, o que acontece, Luciano? Pois é, eu acho que é muito simples, eu posso até usar hoje o exemplo de vocês, hoje da figura do Tales, do nosso prefeito, olha a gestão que vocês estão fazendo, a Cruzeiro é uma outra cidade, a gente vê isso, a gente nota hoje em todos os sentidos, é a gestão, o futebol não é diferente disso, não é diferente, você faz uma boa gestão, você tem bons profissionais em cada uma da sua secretaria, você tem bons profissionais no âmbito do futebol, seu técnico, seu gestor, seu gestor administrativo, seu gestor de marketing, seu gestor de futebol, você junta pessoas competentes e planta para que você possa colher, o futebol é igual, o Cruzeiro hoje está colhendo o que plantou, más gestões, mas o que mascarava os títulos que você falou, até três anos, dois anos atrás, três anos atrás, eles ganhavam tudo, ganhavam a Copa do Brasil duas vezes, ganhavam o brasileiro, ganhavam, isso foi mascarando, que tinha um grande clube, mas não necessariamente isso ia durar para sempre, até porque o esporte de alto nível é muito, é muito fácil, acontece, você oscilar, ninguém é máquina, hoje ninguém é robô para manter, e hoje tem negociações, vem de um, vem de outro, você desfaz muito dos clubes, então assim, a diferença que você perguntou da Série A para a Série B, é muito claro, a Série B é muito competitiva, nível abaixo, vamos dizer, técnico, é baixo, muito erro de passe, aquele jogo de muita marcação, muita pegada, muita discussão, sai um lance hoje duvidoso, o VAR para 5, 6 minutos para uma discussão, sabe, tem muita, é um jogo mais pegado, é um jogo mais disputado, um nível técnico menor, a Série A não, a Série A já é um jogo com nível técnico um pouquinho maior, não que estamos vivendo isso hoje, né Zé, mas a verdade é essa, é um nível um pouquinho maior, técnico, é inclusive financeiro, é tudo muito diferente, e se você vacilar um minuto, um craque decide de um jogo, hoje um Atlético Mineiro, um Hulk, hoje um Flamengo, uma Rascaeta, hoje um Dudu do Palmeiras, hoje esse próprio Gabriel Pereira, tem Renato Augusto, tem o Roger, na Série A, se você vacilar, Arthur do Bragantino, Arthur do Bragantino, hoje na Série A, se você vacilar, os caras matam, que tem dom, na Série B não, na Série B pode ser que o cara, para o cara fazer um gol, ele vai ter duas ou três oportunidades, na Série A, então assim, o grau de dificuldade aumenta técnico, e na Série B é um jogo muito mais competitivo, de briga, de choque, automaticamente um nível técnico menor, então a diferença que eu vejo é essa. Agora eu quero falar de três times, e aí ninguém melhor que você para falar, são três exemplos. Primeiro, vamos falar da Ponte Preta. Luciano, eu acho assim, eu sou palmeirense, eu vou no jogo do Palmeiras, eu fui agora, nessa volta agora, após pandemia, eu fui no jogo Palmeiras internacional, eu adoro a mancha, a torcida organizada do Palmeiras, quando eu vou no estádio, eu vou para torcer mesmo, o torcedor ali, aquela coisa toda, então eu sou um apaixonado pelo meu time, pelo Palmeiras. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelas torcidas, né? A torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, são fantásticas, assim como as torcidas em geral, mas eu nunca vi uma torcida apaixonada como a da Ponte Preta. eu já fui lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, meu, o que é aquilo, aquela torcida da Ponte? É um negócio, é uma paixão, é uma loucura, a torcida da Ponte Preta é fenomenal. É, Zé, eu inclusive tive a oportunidade de jogar lá. Então, né? Então, assim, é uma torcida não tão grande como essas que você citou, mas é uma torcida muito fanática. E eles têm uma particularidade ali, que eles acham que eles são os maiores de todos depois de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Eles acham que eles... Então, para que eles provem isso, eles têm que torcer, têm que participar, têm que estar sempre presente, enfim. Então, por isso que acaba Campinas, por ser uma cidade muito grande, eles têm esse conceito. Ah, depois de São Paulo, depois do Rio, depois dos grandes centros, somos nós. e a gente tem que fazer por ontem para provar isso para as pessoas. Então, é um fanatismo muito grande, muito grande. Isso, por um lado, não é bom, mas por outro lado, Zé, eu já tive histórias ali de passar apertado. A gente sabe que o futebol, a gente não vive só de coisas boas, né? A gente citou isso aqui anteriormente. No Brasileiro de 2008, nós somos vice-campeão paulista, perdemos para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, lá no Parque Antártica, e naquele ano eliminou o Guaratinguetá na semifinal. Isso, então 2008, nós somos vice-campeão paulista e ficamos em quinto no Brasileiro da Série B, não subimos. Tá. O torcedor quase matou nós. Entendeu? Assim, então, por um lado, é bom, nós tivemos um ano maravilhoso, Elias saiu dali, foi, vários jogadores bons daquela primeira semana lá, Renato Cajada, Sim, para grandes clubes, e aí, mas assim, nós tivemos um vice-campeonato paulista, que foi um grande feito, para a Ponte Preta, para chegar, você disse, segundo de um estado onde tem Santos, São Paulo e Corinthians, né, e aí você ir para a final, o Palmeiras já foi, para eles foi maravilhoso. Perder da forma que nós perdemos a final, eles não gostaram, mas ok, você fez uma grande campeonato paulista, primeiro semestre, foi muito bom, no segundo semestre, a gente tinha que subir para a Série A, voltar para a Série A. Nós, foi lutando, foi lutando, finalizando em quinto, quinto não está na foto, são quatro, né, e aí, Zé, foi o maior, então assim, é uma torcida fanática, mas uma das torcidas mais perigosas, que eu gostei do interior, que eu peguei. É, pois é, mas é a paixão pelo futebol, né, o Luciano, já vou falar dos outros dois clubes também, mas aí, a gente está, esse sistema, o que é que o jogador mais gosta, ou tanto faz, é disputar um campeonato brasileiro, pontos corridos, ou disputar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o que é que muda nisso? Eu prefiro, Zé, os pontos corridos, porque, é, é o resultado, é a longo prazo, é algo que você tem que, para você, é mais justo também, né, para você ser campeão, você tem que ter, são 38 rodadas, com excelência, você tem que ter uma, é, ser de regular para bom sempre, você não pode oscilar muito, e numa Copa do Brasil, é, pode ser que você, é, não necessariamente ser pior que o adversário, que nem agora o Flamengo, o próprio Atlético, mas em um jogo, ou dois jogos, cai por água abaixo, por uma falta de concentração, por uma falta de, de, de preparação, vamos dizer assim, no geral, que você acaba sendo eliminado, um dia, sei lá, um dia chuvoso, está caindo o mundo, é um time leve, que joga com a bola no pé, é um time rápido, com chuva, muita água, automaticamente o outro time, que é mais defensivo, acaba tirando proveito, então, por esses, problemas, eu acho que, o mais justo, foi o que você disse mesmo, eu acho que é o de pontos corridos. E aí, eu pergunto do segundo time agora, o Bragantino, quem viu o Bragantino, vê o Bragantino, e eu já estou vendo o Bragantino, lá na frente, agora, com a Red Bull, é, o negócio vai longe, hein? Eu fui atleta, antes da fusão, eu fui atleta do Bragantino, e já fui atleta do Red Bull, eu já joguei no Red Bull, quando era só Red Bull, e joguei no Bragantino, quando era no Bragantino. O Red Bull, eu não tenho o que falar, é uma gestão empresarial, é o Red Bull, da Fórmula 1, é o Red Bull do Gatorade, é a mesma gestão. Sim. Eles têm um núcleo no Brasil, e esse núcleo no Brasil, hoje equivale, a 7% de tudo que o Red Bull tem no mundo. Você olha e percebeu, hoje para a gente ele é grande, mas ele equivale a 7%. Então, aonde estão esses 93% aí? Aí vem a Fórmula 1, eles têm 5 instituições no mundo, é Brasil, Gana, um projeto social, Alemanha, Estados Unidos, e na Áustria, que é onde é a matriz, que é onde é a sede da Red Bull. Então, hoje o Brasil equivale a 7%, de todos os investimentos deles. E por eles serem, como eu citei o exemplo de vocês, da gestão hoje, em Cruzeiro, no nome do Tales, eles fazem essa gestão perfeita, e automaticamente, vai colher, vai colher. Isso aí é igual a ser 2 mais 2, não tem jeito. Você faz uma boa gestão, você planeja, você tem uma boa equipe, pode ser que você não colha hoje, mas eu tenho certeza, que daqui a alguns meses, você vai colher. Então, é isso que o Red Bull acontece. Antes, o Red Bull, o Bragantino, não tem bons exemplos, como gestão, era de um dono, era o pessoal do Xerid, Família, Nabê, Abissed, Marquinhos, Jesus, era muito difícil, aí, ele muito esperto, ele visionário, ele sempre foi assim, do Bragantino saiu vários jogadores, ele vinha lá, proposta de 100 mil, ele vendia, vinha de 300, vendia, ele não queria saber, ele queria o dinheiro, e agora o Red Bull foi, não estava conseguindo subir, porque o Red Bull estava na Série D, Série D, Série D, e não é fácil, não é fácil. E aí fez certinho. Ele foi, comprou um clube, implementou a gestão, e aí está colhendo, com certeza. Pois é. E aí nós chegamos em outro clube, que você defendeu, e parece difícil a volta, a Portuguesa de Desportes, o de ação, porque a Portuguesa era praticamente, o quinto grande clube do estado de São Paulo, digamos que o segundo clube, de todas as torcidas, e eu lembro de uma Portuguesa decidindo com o Grêmio, o Campeonato Brasileiro, e da Portuguesa, a gente lembra também de grandes jogadores que passaram por lá, o Alecino Denner, o Denner, eu lembro da Portuguesa de Ianeias, lá atrás, o próprio Zé Roberto, exatamente, exatamente. Alisa, eu confesso para você, hoje a imagem que a Portuguesa passa, realmente é um time de coitadinho, eu joguei inclusive na Portuguesa, pelo meu último clube, em 2018, eu já tinha parado inclusive, sabe, e aí o Guilherme, treinador atacante do Galo, do São Paulo, do Corinthians, sei, lembro, era o treinador, ele era treinador de futebol, ele era treinador, eu não conhecia o Guilherme, eu já tinha chego em Cruzeiro, já tinha montado aqui o CrossFit, a camisa 8 lá em cima, já estava começando a investir em Cruzeiro, para que eu pudesse voltar, e aí eu recebo com a ligação dele, eu lembro como se fosse hoje, eu sou isso, tudo bem aqui é Guilherme, e pô, a gente não se conhece, mas eu queria que você viesse para a Portuguesa, e a imagem que eu tinha da Portuguesa, é essa que todo mundo tem, pô, um time falido, um time com muita dificuldade, pô, agora que eu voltei para Cruzeiro, estou começando a investir na cidade, estou voltando para a minha origem, o que eu vou fazer lá, né, e uma conversa super franca com ele, enfim, acabamos acertando, o meu, vamos dizer, o meu retorno ao futebol, até porque eu já tinha pensado em parar, já tinha começado a fazer esefic, já tinha voltado para cá, eu queria estudar, queria ir para a prática, até porque eu tinha só feito a teoria, só para o online, essas coisas e tal, eu queria, aí fui para, do nada, eu recebi um convite e vou, fui, Zé, eu confesso para ti, a Portuguesa, por causa daqueles problemas que tiveram lá atrás, que se venderam, colocaram jogador irregular, sabia que o jogador era irregular, contra o Fluminense, aí cai o Fluminense, cai a Portuguesa e não cai o Fluminense, vocês lembram, e aí perdeu todas as divisões, caiu para a série, foi para a última divisão, por má administração, eu fui para a Portuguesa agora em 2018, Zé, o que tem de grandes empresas por trás daquilo ali, Zé, você não tem ideia, e a mídia faz aquela, aquela, aquela coisa do coitadinho, mas o que tem de gente, você vê que lá lavando ali, Zé, é impressionante, eu recebi tudo que eu tinha para receber, não teve, não tive um problema, não tinha, tem uma briga política ali muito grande, mas tem muita gente grande por trás ali, sabe, hoje tem um centro de treinamento ali, é o lado do Corinthians, inclusive ali na saída para Ayrton Senna, é um centro de treinamento com oito campos, tem muitos clubes que não tem, realmente o Canindé, até há poucos tempos atrás, saiu matéria que estava todo, é, sem pintar, estava muito feio, mas aquilo ali é uma briga política, de oposições, que não deixava aquilo ali melhorar, e a mídia cai em cima, que é notícia ruim, notícia ruim, mas a portuguesa não está tão desorganizada quanto parece. Sem haver chances de retorno, tem chance, no futebol, voltar a ser um grande clube, tem chance, tem chance, é claro que vai ser sempre a quinta força, hoje está muito, vai precisar, isso demora um ano, dois anos, aliás, é, com Bragantino, com Campinas, Guarani, Ponte, é, é difícil, é difícil, pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos, mas isso vai demorar muito, mas eles estão plantando para que isso aconteça, agora foram eliminadas nas últimas da Série D, a Copa Paulista que começou agora, estão já na semifinal, e com essa semifinal, se for campeão da Copa Paulista, já tem a vaga do Brasil, no Brasil e brasileiro. Ah, pega a Série D de novo. É, pega a Série D de novo, entendeu? Então, a tendência é que eles, sabe, vão começar a voltar, a ganhar, vão voltar a conquistar, e não é da noite para o dia, como nós falamos, a gente deu os exemplos do Pregatino. Perfeito. Eu consigo, Série D não conseguiu seguir. Bom, o nosso papo muito agradável, a gente está falando muito sobre futebol, procurando mostrar também o outro lado do futebol, e aí nada melhor que ter alguém das quatro linhas, e alguém também da gestão do futebol, que é o Luciano Sorriso, nosso convidado de hoje. Agora, vamos voltar para falar um pouquinho da sua pessoa, estamos indo para o final aqui do nosso podcast, mas qual a sua perspectiva aí para o futuro? Vai ficar aqui em Cruzeiro? Vai tocar algum projeto? Vai investir na cidade? O que você está pensando aí para o futuro? José, eu inclusive tive uma decisão junto com a minha família, de que eu estaria retornando para o Cruzeiro. Todos esses anos de experiência, foram válidos, lógico, eu fiz muitos amigos, mas agora eu vou tentar trazer algo no âmbito futebol, no âmbito esporte para Cruzeiro. Vou investir muito nisso, vou focar muito nisso. A minha ideia é isso, entendeu? Eu estou, inclusive, com os projetos da lei do incentivo ao esporte federal, para que seja colocado em prática, então automaticamente esse é um projeto totalmente voltado social, totalmente social. Então eu vou tentar mostrar para esses jovens o lado, esse lado diferente do que eles veem na televisão. O futebol hoje precisa você saber dominar uma bola, precisa você saber cabecear uma bola, você precisa hoje ter uma leitura. E os meninos hoje vão para a escola, vão para as escolinhas, os caras soltam uma bola ali, e esse moleque sai correndo para lá e para cá, e aí quer lhe dar vãozinho, canetinha, tem tanto nome hoje, vãozinho de perna, chapéuzinho, dar de letra. É isso que eles querem hoje. E o futebol é muito mais do que isso. Então, é tentar trazer um pouco para eles a parte teórica ali, no sentido de fundamentos do futebol, tentar implementar no âmbito social e no âmbito de escolinhas também. Estou prestes, inclusive em primeira mão, não tenho problema, estou prestes a lançar uma escolinha em Cruzeiro, o futebol, isso sendo... Que legal. Eu sendo o professor, eu ensinando essas pessoas, não vou terceirizar para ninguém, eu vou estar ali no dia... Você mesmo. Ficou pronto agora o logo, ficou pronto todo o nome da escolinha, todo o trabalho de marcas que está sendo feito, foi entregue agora, inclusive na terça-feira foi entregue tudo isso, e a gente agora está fazendo toda a estratégia. Você já tem um local? Está vendo ainda? Estou finalizando, estou finalizando. Pode ser que isso esteja no Estrela, ali do Marquinhos, e é um local onde você... O que eu quero para os pais, para as pessoas, que tenha um lugar onde estacionar, que tenha um lugar onde ver o filho treinado, para que tenha um fácil acesso, um lugar bom em Cruzeiro, no centro ali da cidade praticamente, então assim, eu estou prezando muitas outras coisas, aí lógico, vira e mexe, vou trazer um atleta aqui em Cruzeiro para conversar com esses meninos, aí o que eu vivi lá atrás, lá no passado, eu vou tentar colocar, para motivar esses meninos, ligar para um Danilo do Corinthians, o ex-Danilo, vem aqui, liga para um jogador de São Paulo, hoje liga, vem aqui, é um jogador de Palmeiras, tentar cada hora trazer uma pessoa aqui, não necessário um jogador, mas pode ser com um treinador, nós somos privilegiados, esse âmbito Rio-São Paulo, eles passam aqui direto, inclusive eles brincam comigo sempre, tiram a foto na placa da Dutra ali, Cruzeiro, brincam, estou passando aqui na tua cidade fraca, no sentido de gozação, estou passando aqui na tua cidade, cadê você, então eles estão sempre por aqui, e com certeza, eu fazendo um convite para esses caras, eles vão vir aqui para estejar a escolinha, eles vão vir aqui dar um apoio, esse projeto social que eu citei aqui, é um projeto onde eu quero, quando eu ter todos os recursos, apresentar o projeto para grandes empresas, no âmbito Brasil, por ser federal, eu tenho, por todos os lugares que eu passei, tem vários empresários que eu conheço, então eu posso tirar recursos, da lei do incentivo federal, em uma cidade, nordeste, não sei o que, então eu quero fazer uma coisa bacana, totalmente voltada para a social, aí psicológica, odontológica, um atendimento médico, um atendimento em todos os âmbitos, para que eles tenham um respaldo, tenham um acompanhamento, e automaticamente eu possa, eu dentro do campo, estar ensinando esses atletas, em várias maneiras, tanto dentro, como gestor, como fui, como atleta, como fui, e automaticamente agregando, com esses amigos, trazendo para o Cruzeiro, para que enriqueça, esse projeto de acompanhamento. Cruzeiro, aliás, sempre teve, assim, um cenário muito positivo, para revelar talentos, no futebol mesmo, a gente sempre tem alguém aí, se destacando, que já jogou, que ainda joga, que está iniciando carreira, enfim, então eu acho bem bacana isso, e tendo você hoje, eu sinto aqui, nessa conversa, nesse nosso bate-papo, que hoje você está muito maduro, você está, estudou, se preparou, então você tem plenas condições, hoje, de trabalhar um garoto, porque é o que você falou mesmo, eu também penso assim, não é só, chutar a bola, mesmo que leve jeito, vai pegar essa bola, não vai dar bicuda, vai bater, na bola, do jeitinho certo, mas não é só isso, não é só o preparo físico, o futebol, é muito amplo, é um contexto, é muito maior, que só jogar a bola, então, eu acho que você está preparado, para isso, você pensa ser técnico, de futebol, eu acho que você, me parece que você é um cara, bem centrado, assim, um pouco que a gente conversou, você não pensa em seguir, a carreira de treinador? É assim, eu, eu mesmo, quando eu, quando eu fui para o lado da gestão, eu fiz uma escolha, automaticamente, quando você faz essa escolha, você elimina várias outras, exemplo, nós estávamos conversando aqui, e tem off, é ser um empresário, não dá mais para ser um empresário, porque eu fui um gestor, e hoje o ser humano, ele associa, associa, ah, então ele foi um gestor, ele tinha esquema, aí automaticamente, daqui a pouco, sei lá, no futuro, eu volto a ser um gestor, como que você foi empresário de atleta, e hoje você é um gestor, então, você vai levar só os seus atletas? Então, para que não tenha problema, e dúvida com relação a isso, porque o ser humano é muito difícil, e é fácil você julgar as pessoas, sem ao menos saber, eu eliminei, quando eu fui para a gestão, eu eliminei técnico, eu eliminei empresário, então, ou eu sou o gestor, e coordeno o futebol, ou eu venho para um setor amador, que eu falo no termo de escolinha, um projeto social, e foque nisso, então, assim, esse é o meu objetivo hoje, totalmente, eu não sendo um gestor, é ser um professor da escolinha, que você falou, o futebol é muito mais complexo, do que você chutar aquela bola, e entrar ali, e acabou, tem muito mais coisa, inclusive, domingo eu fui no Campeonato da Amizade, no Nacional ali, da Vila Goela, e eu vi um menino ali, um zagueiro, um menino de 16 anos, longinho, alto, magro, e aquilo ali, me chamou a atenção, eu com isso, eu liguei para dois, três amigos, um era do São Paulo, um era do Figueirense, e um era do Red Bull, eu falei, tem um menino aqui, você falou, preciso de mais informações, aí liguei para o treinador, inclusive, que era do menino, que era o Jussinho, eu entrei em contato com o Jussinho, fui buscar mais informações dele, colhi mais informações, pode ser que eu veja mais esse menino outras vezes, eu já tive um feedback do técnico dele, do Jussinho no caso, e agora domingo pode ser que eu vá de novo, então, e se eu enxergar que esse menino tenha um futuro, ou tenha condições, ou tenha cabeça, ou queira ser jogador, porque também não posso chegar e falar, vamos levar esse menino lá para o São Paulo, e chega lá no São Paulo, ele vai fazer coisa errada, não vai ter o foco necessário, e eu vá me queimar, então, eu preciso ter o máximo de informações que eu puder, colher o máximo de informações, ou observar mais, e automaticamente, quando eu tiver a certeza, ou próximo da certeza, certeza a gente nunca tem, né, Zé? Porque, vocês que conhecem futebol, você que jogou futebol, quando você bate o olho, você já vê, já dá para saber, esse tem DNA, esse é craque, esse é mão de bola, esse tem futuro, esse tem chance, se dá para saber. E quando ele joga num time onde, com todo respeito, mas os demais jogadores não têm o mesmo nível, lógico que ele fica super prejudicado, imagina esse garoto de 16 anos, jogando com outros atletas, com outros jogadores, de um nível igual, parecido, ou até superior, ou ele é um pouquinho... É outro nível, né? Ajuda demais, né? A gente vê muito isso, Zé, a margem de crescimento que ele tem. Inclusive, eu não quero que ele esteja pronto. Eu não quero, eu não vejo... Mas com 16 anos, está dentro ainda. Está dentro, está dentro dessa margem. Está já assim, passando o ponto. Bem no limite. Bem no limite, porque com 14 anos, hoje a lei permite, com 14 anos, ter uma mensagem para os pais, as pessoas que acham que, hoje os clubes só podem alojar, depois dos 14 anos. Não pode. Só se for um menino fora de sério, totalmente extraterrestre, vamos dizer assim, no âmbito do futebol, for muito bom. Já aconteceu comigo, inclusive isso, assim, não eu como gestor. Aí o que a gente faz? Leva a família toda. Entendeu? Eu levo esse menino de 12 anos, 13 anos, 11 anos, eu levo ele para a cidade, para começar já. Porque esse treino desses meninos, intercala ainda futsal e campo. Então geralmente é segunda, quarta e sexta no campo, terça e quinta é futsal. Para tentar deixar um alicerce de futsal para esses meninos. Então geralmente o treinamento deles, às vezes é segunda, quarta e sexta só, não, são todos os dias, eles não têm físico ainda para suportar. Porque é tudo muito rápido, né, o Luciano Sorriso. A vida de um garoto desse, pode mudar do dia para a noite, né? E outra coisa, a carreira de jogador de futebol, a gente sabe que ela é uma carreira meteórica, rápida, né? Sim, sim. E aí tem que ter muito juízo. Vai ganhar bem, vai ganhar um bom dinheiro, mas tem que saber também como aplicar, ou como segurar, porque... É muito rápido. É tudo ali, né? Eu estou agora, eu sou um jovem, vamos dizer assim, mas para o futebol, eu já estou velho, eu estou indo para 40 já. Então assim, o pessoal fala, mas 40 já? Mas você parou por quê? Muitas vezes, eu encontro muitos amigos do meu pai, que inclusive, mas você já parou? Eu estou 40, 40. Aí os caras até brincam, o Zé Roberto foi até 42. Mas é diferente. Você ainda joga bola, futebol? Muito pouco, Zé. Muito pouco. Toda a disciplina que eu tive quando atleta, eu perdi de uma forma, Zé, eu não quero nem... Os amigos às vezes convidam, vamos disputar um amador, vamos disputar não sei o quê. Gente, eu não quero saber mais de bola. Eu quero hoje ensinar, eu quero ter vida social no sentido de, ah, estar com os amigos do meu pai, estar com o meu pai. Você ficou muito tempo também ali no campo, no centro de treinamento, no hotel, viajando, no ônibus, no avião. Agora você quer curtir um pouco a vida também, né? É, eu quero curtir a família, curtir a vida, curtir cruzeiro. Que bacana. É, vivenciar essa evolução que tem tido na cidade de cruzeiro, né? Pô, legal. É impossível deixar de falar isso, Eu acho que, de repente, quem fica um tempo fora e volta é que percebe isso, né? É, eu, as pessoas muitas vezes querem embora, né? Querem sair de cruzeiro, querem... É bom, é bom. Um certo momento da vida da gente, a gente, poxa, com certeza, tem muitas coisas boas aqui, mas tem muitas coisas boas fora também. Então, mas hoje eu estou num momento de vida, Zé, porque eu quero retornar, eu quero voltar, quero viver isso aqui, né? E... voltar a ter essa vida social, vamos dizer assim, família, amigos, eu saio daqui hoje mesmo, tem uma sauninha lá no pessoal do cruzeiro, eu vou lá pro clube, cruzeiro, fico lá, dor risada, isso eu nunca tive, Zé, nunca tive, nunca tive, né? Eu não poderia... Muitas das vezes eu chegava em casa, a família pronta pra ir pra um restaurante, eu perdi um jogo, eu falava assim, ó, não vai dar pra gente sair hoje, porque eu vou ter dor de cabeça, torcedor encontra na rua, ao mesmo tempo que eu já cheguei em aeroporto, restaurante, não pagava a conta, chegava ovacionado pra todo lado, e você era sempre muito bajulado, isso aqui, tem os dois lados. Mas outra coisa boa também, que você pode seguir também, é ser um comentarista esportivo, você leva a gente. Inclusive, eu já tive o convite, inclusive, umas duas vezes, mas, como era em Recife, no caso, um convite, e o pessoal aqui de Taubaté também uma vez me chamou, mas a gente, por estar fora, foco em outras coisas, quem sabe um dia, mas... Não, não, é. Zé, inclusive, eu queria usar a oportunidade pra deixar vocês hoje relacionados ao esporte, você hoje na frente da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, enfim, à disposição, Zé, eu estou disposto a ajudar da melhor forma, o que vocês precisarem no âmbito de futebol, esporte, contato com essas pessoas, pra que a gente possa trazer coisas boas pra esses jovens de cruzeiro, mostrar pra esses jovens de cruzeiro, o caminho real, mostrar, mostrar e ensinar, ensinar, às vezes eles não têm a oportunidade de ter uma pessoa falar, menina, não é assim, é assim, ó, não faz assim, se você fizer assim, você vai se aproximar do ex, vai se aproximar mais, se você continuar assim, enfim, então eu queria deixar aqui pra vocês, é dizer que eu estou disposto, se vocês precisarem, contem comigo pra que vocês precisarem, eu tenho certeza que eu vou de coração aberto e pra tentar ajudar e somar com essa gestão que vocês têm feito, que é digna de se falar, que é digna de se falar, né, digna de se enaltecer, eu tenho certeza que vocês vão colher muitas coisas boas, que Deus abençoe vocês, eu tenho certeza que o futuro de cruzeiro vai ser um futuro muito diferente do que estava vindo e acontecendo na cidade. Que bom, fico feliz de ouvir isso da sua parte também, e eu quero aqui, vou transmitir depois ao prefeito essa sua colocação, aliás, vamos tentar aí no futuro próximo um contato seu com o Tales, acho importante você ter uma visão muito boa aí no esporte também. Mostrar o projeto pra vocês também. É, também, também. Zé, é tão completo que entra num âmbito assim, desde o atleta, o goleiro, psicológico, da parte da nutrição, da parte, é muito bacana, tem pessoas competentes envolvidas em todo esse processo, vai ser um prazer estar dividindo isso com vocês. Não, bacana, e eu quero agradecer, obrigado pela camisa do Figueirense, obrigado pela camisa do Santa Cruz, não fica com inveja, galera, faz um podcast que ele dá uma camisa pra vocês também. Mas depois nós vamos marcar aí outras reuniões, contatos, né, e eu quero parabenizar você por tudo que você fez à frente do futebol, eu tenho certeza que você sempre levou, né, e elevou o nome de cruzeiro, isso pra nós é muito gratificante. E é isso, parabéns, sucesso, você é muito jovem, não tá velho pro futebol não, tem muita coisa boa que você pode contribuir pro futebol, pro esporte, foi um prazer receber você aqui, Luciano. Prazer é todo meu, Zé, a satisfação, eu vou estar muito feliz de sempre ser convidado por vocês, conte comigo aí, pra eu precisar. Legal, se o futebol é a paixão nacional, o nosso podcast hoje foi voltado pro futebol, com essa fera aqui, Luciano Sorriso, que passou por vários clubes, por vários times. Obrigado pelo carinho, a gente se vê, a gente se fala, até o próximo podcast do Zé Rogério.